Opa beleza, é um prazer estar mais uma vez frente a frente com você nesse vídeo Continuação aqui do nosso curso como desenhar cabelo loiro Se você é novo nesse canal já se inscreva, já curte esse vídeo para você ficar ligado Esse aqui é o desenho, usando aqui apenas o lápis 6B, isso mesmo Aqui a gente veio para descomplicar, para facilitar para você Não precisa você usar 10, 15 lápis não, apenas um lápis, você faz aí o cabelo loiro Esse aqui é o vídeo 2, se você não viu o vídeo 1, é importante que você saia desse vídeo imediatamente e vai procurar o 2 O melhor, o número 1, deve estar por aí, procura aí no canal Mas você precisa passar pelo primeiro, para você chegar aqui no 2, para você entender E você que fica pulando o vídeo, cara depois não vem dizer que não está conseguindo, que está difícil Então você precisa pegar o passo a passo, a gente faz por camada Foi a primeira camada, agora é a segunda Até chegar aí o resultado final, para você aprender, para não ter desculpa de dizer que não consigo Então tem que pegar certinho aí E para você que quer o meu suporte, o meu acompanhamento pelo WhatsApp Quer participar da área de membros, junto com mais de 300 alunos Você precisa entrar no primeiro link, que está na descrição desse vídeo, que é o curso de desenho realista fácil, com suporte pelo WhatsApp Tá bom? São mais de 30 aulas em vídeos, beleza? Onde você aprende de uma forma simples e rápida Olha só que lindo essas flores aí Então é isso aí, vamos para a nossa aula, chega de enrolação Tamo junto A gente percebe que passam os fios aqui Esse fio ele vai ter que sobressair por causa do fundo Mesmo o fundo sendo claro, ele vai ter que sobressair Então eu estou usando aqui um boleador, estou usando esse lado mais, aquele esboleador de unha Você encontra aí, essas lojas de vende esmalte aí, para unha, essas coisas Então eu vou fazer aqui essa emolação A gente percebe que passam os fios aqui E aí E aí E aí Tem um monte de fiozinho minúsculo A gente vai fazer aqui Alguns Outros aqui no meio Onde tem esses buracos aqui Esse espaço super preto Onde está a roupa dela A gente vai fazer Usar o boleador Não precisava fazer isso aqui, tá? Isso eu estou fazendo Para ficar bem realista Mas nem precisava Usar aqui Continuar usando o 6B Vou começar aqui Nessas partes mais escuras Que é a roupa dela Com o lápis deitado Deitado, está vendo? Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau 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 Eu vou fazer de preferência O fundo mais escuro Um pouco Eu quero que o branco Sobre-se sai bastante Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Amém. 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 Amém.